Em Portugal sabemos bem o que é ter um governo que representa interesses que não são do seu país nem do seu povo. O governo mais alemão do que o alemão. O governo que até à última hora esteve aliado e está aliado com a Alemanha, fazendo aquele trio da vergonha da austeridade, Alemanha, Espanha, Portugal. Esse governo que nos envergonha. O governo que se passeia na montra do Sr. Schauble enquanto ele diz vejam como está aqui um governo bom, governo submisso que diz que sim à Alemanha. Este sim é o exemplo para a Europa.